bem ali como vocês podem ver tem um gnomo agora vocês empurrem isso e usem o flipendo nesse gnomo aqui flipendo de novo agora sim use o gnome leviosa não é leviosa não é tudo bem só tem isso aqui agora vamos prosseguir aqui pegue essa estrela aqui se quiser salve mas eu não vou salvar por agora tem agora ai ai agora eu salvo aqui nossa lá tem uma estrela aqui pro lado ali né não tem nada vamos ver aqui vamos a isso aqui ai 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 meu jovem da esse espelho aqui sim daí vocês subam certo, subam aqui, subam aqui, tá certo, peraí, é ali ó, até agora sim vocês subam aqui dê alohomorra, 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 e peguem essa estrela do desafio é eu, isso daqui te protege rapaz galera, espera aí, bem galera, voltei, então né, bora continuar, vamos esperar, esperando, devemos pular aqui, daí, vamos levar pra lá, tem nós pulo pra cá não, eu ia falar pra vocês pularem pra lá, mas não tem como ah, tudo de novo, velho quando fizer tudo de novo, eu volto não é, foi isso aqui, não é? não é, agora aqui acaba Não tem mais nada, é como se eu fosse um castelvador O que é isso? 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 Bem, todo mundo leu o que estava escrito lá, né? Ahn, bem. Vamos marcar aqui no CD. Aqui tem uma figurinha. Ah, que jogo bonito. Já sei o que vai ser a thumbnail desse vídeo. Uma surpresa! Vamos lá. Sou birraça Potter, e é melhor você tomar cuidado comigo. Todos dizem que você pertence a um zoológico. Se você olhar para um espelho, um espelho vai quebrar. Vem. Vem. Vem, meu jovem. Todos dizem que você pertence a um zoológico. Vem. Se você olhar para um espelho, um espelho vai quebrar. Tá certo. Vem. 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 Tchau.